Música Senhoras e senhores, continuamos com o Whi-Thai infantil Joker Team apresenta Joker Fight Lembrando que todas as lutas, vídeos e fotos Você encontra nas redes sociais do território Tupiniquim Então já acesse aí o Youtube, se inscreva no canal Porque assim que o vídeo for postado, você receberá uma notificação E poderá assistir o vídeo na... Vou ficar mais perto, tá? Bom gente, vamos então para a terceira luta do dia Representando a cidade de Birité E a academia Joker Team Com 12 anos de idade, senhoras e senhores, recebam o atleta Tiago Olá! Olá! Vão de abril A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, senhoras e senhores, lembrando que essa luta é uma luta de moritário infantil, previsão dois aulas de um minuto e meio. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Fim de primeiro round. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Uma salva de palmas para esses dois guerreiros. Uma salva de palmas para esses dois guerreiros. Uma salva de palmas para esses dois guerreiros. Após dois roundes de um minuto e meio, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Corner Azul. Um minuto e meio, os juízes pontuaram vitória por decisão um minuto e meio, os juízes pontuaram vitória por decisão um minuto e meio. Um minuto e meio, os juízes pontuaram vitória por decisão um minuto e meio, os juízes pontuaram vitória por decisão um minuto e meio. Um minuto e meio, os juízes pontuaram vitória por decisão um minuto e meio, os juízes pontuaram vitória por decisão um minuto e meio. E aí